Só quem? Não beneficiu a pobreza, ao pobre não. Esse caso da minha vida beneficiou somente aos ladrões, a quem tem dinheiro. Porque hoje em dia você faz um cadastro numa porcaria dessa daí, só quem ganha é quem tem dinheiro. Porque a fraude é grande porque não existe fiscalização. Simplesmente, porque não tem fiscalização pra isso aí. Aí eles fazem isso aí, só quem ganha são quem tem dinheiro. E as pessoas carentes que precisam de uma moradia, eu pelo menos moro de aluguel. Me cadastrei várias vezes no programa Nossa Família, me cadastrei na Minha Casa Minha Vida. E aí? Quando foi que saiu? Não saiu. Sabe por quê? Porque não existe fiscalização. Às vezes tem gente que tem duas casas, às vezes tem gente que tem casa e se cadastra e ganha. Mas por quê? Porque a vagabundagem tá aí dentro. Certo? A vagabundagem tá aí dentro. Porque não existe lei, não existe fiscalização e as pessoas fazem o que querem. Aí quem paga é o povo. Quem paga somos nós mesmos que pagamos imposto. Porque eu trabalho com vendedor blanche, qualquer mercadoria que eu compro tem que pagar imposto. Exatamente. Qualquer mercadoria que você paga, compra, você paga o imposto. Aí simplesmente, qual o dinheiro que a gente tem? Hoje o gás aumenta, você aumenta o salário. Quanto um vereador ou presidente ganha um absurdo dinheiro, um pobre cidadão, um pai de família, igual a merreca de um salário de esmola. Porque é um salário de esmola, você paga de esmola. É a voz do povo no parlamento da cidadania. Tá aí. Aumenta as coisas. Muito bem. Isso aí é uma bandidagem, isso aí. Isso aí é que era pra ser acabado. O que eu quero dizer aqui era que o presidente, o prefeito da oficidade, criasse vergonha na cara. Inventou esse negócio, essas bicicletazinhas aí. Benefiar o pobre. E os carros? Essas bicicletazinhas aí, isso aí só beneficia o rico. Porque pra você usar uma bicicletazinha deles, tem que ter cartão de crédito. Que vagabundagem é essa? E os carros elétricos? Olha aí. Agora inventar esse negócio de carro elétrico. Pra quem? Esse pobre não tem condição de tirar uma carteira. Olha aí, prefeito. Carteira de graça. Isso é uma mentira do inferno. O parlamento da cidadania ouvindo o povo na praça. Ele tá certo ou tá errado? É que o maior coisa que eles oferecem, oferece de moto, que é o mais barato. E mesmo assim ainda não dão. Mesmo assim ainda não dão. Isso aí é a pouca vergonha. Felizmente a nossa cidade, o nosso país, é um país de miséria. É um país sem lei. Felizmente é um país sem moral. A gente tá sendo jogado que nem barato, jogado no lixo. Simplesmente. Porque se a gente analisar, nenhum deles aí, os poderosos, tão preocupado com o que a gente tá passando, não. Certo? Nenhum de nós tá preocupado com isso aí, não. Roberto Coelho tá lá na casa dele. Certo? E inventou todas as minhas coisas. Mas cadê a segurança? Nem segurança tem mais. Hoje em dia você não se vê mais em segurança. Agora por quê? Porque quando eles prendem um assaltante, sabe o que ele diz? Eu vou pra engorda. As custas de quem? As nossas custas. Porque o nosso governador, ele não toma consciência. Por que que não bota eles pra trabalhar lá dentro? Procurar fazer o que fazer? Mas não. Estão lá presos. O Estado, porque não tem vergonha na cara, ainda paga um salário. Um absurdo de dinheiro pra família. Porque o bandido tá lá. Mas a família tá recebendo o seu dinheiro. Tá entendendo? Por que que não bota eles pra trabalhar? Agora, se botassem eles pra trabalhar, na hora que eles saíssem fora, eles iam procurar o que fazer. Agora quando sai pra fora e volta de novo, é porque lá tem mordomia, meu amigo. É a voz do povo no parlamento da cidadania. Agora ele já tá falando do preguiado. E ainda tem a sua mulher pra se...